Foi o ministro Aloysio Mercadante, agora chefe da Casa Civil, quem aconselhou a presidente Dilma Rousseff a soltar aquela nota em que ela alega que não teria autorizado a compra da usina de Passadena se tivesse examinado toda a documentação. Também foi Mercadante quem aconselhou Dilma Rousseff a indicar para o Tribunal de Contas da União, há poucas semanas, o senador Jim Argelo, que teve o nome recusado pelos próprios ministros do TCU. Eles acharam demais conviver com um condenado. Agora Mercadante está aconselhando Dilma Rousseff a fazer neste 1º de maio um pronunciamento bem agressivo. Pelo andar da carruagem, Eduardo Campos e Aécio Neves nem vão precisar de conselheiros. Eles só rezam para que Mercadante continue dando conselhos a Dilma Rousseff.